Oi gente, tudo bem? Eu tenho dois recados antes de começar o vídeo pra vocês. O primeiro é que eu estou sumida por conta da minha mudança, então é por isso. Por conta disso, eu não estou conseguindo gravar aqueles vídeos mais estruturados, que eu sento e converso com vocês. Então, o segundo recado é que semana que vem, provavelmente... Então, é que provavelmente tenha vídeo estruturado na semana que vem aqui no canal, tá bom? Mas eu aviso pelo snap e pelas minhas redes sociais. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. É um vídeo mais de distração, como estava sendo o meu snap naquela semana. E é isso. Fala, pessoal! Eu vou tomar banho! E eu gosto! Coisa linda! Vamos tomar banho? Vamos! Quem corre pra banheira? Vamos tomar banho? Bom, tá dando apoio moral pra Cacau? Você é o próximo! Né, Cacau? O que que tá acontecendo? Gente, o shampoo tem que ficar 10 minutos no corpo dele. Tu, vamos explicar pro pessoal por que que vocês tem que ficar 10 minutos com o shampoo. Porque vocês estão com alergia. Eles estão com alergia, gente. Daí tem que fazer... Colocar esse shampoo mesmo. Sua vez de ser cagado? Não. Sua vez? Fala, eu não gosto muito de tomar banho. Só a Cacau que gosta, né? Oi, gente. Tô sumida hoje, né? É que eu tinha bastante coisa pra fazer. Inclusive, tem um vídeo subindo aí no YouTube. E vai ser liberado agora de noite. Ah, e estou no momento nostálgico da minha vida. Vim buscar o quê? Meu diploma! Yeah! Ficou pronto. E eu vim buscar. Já faz tempo, gente. E eu tô brilhando aqui que eu tô vendo, gente. Mas tá essa situação aqui. Porque eu passei protetora antes de sair de casa. Aí fica esse brilho lindo. Ah, então. Fui no salão, comprei um negócio super legal pro cabelo. É um protetor térmico. Eu tava querendo faz tempo, ó. Porque eu gosto de fazer caixinho, né? Qualquer coisa eu mostro pra vocês em vídeo, se vocês quiserem. O produtinho é esse aqui, ó. Deixa eu mudar aqui pra vocês verem. É esse aqui, ó. Trivit. Acho que vai chover. Gente, aqui é tão bonito. Parece que tá chegando na praia. É um lugar bem alto de Pinhais. Acho que é o mais alto. Acabei de liberar o vídeo, gente. Dá uma olhadinha lá. Todos prontos? Vamos gravar, Tufão? Vamos? Cadê a Cacau? Quer falar? Cacau, vem! Travou o vídeo, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Então eu não vou conseguir gravar agora. Vou ter que tentar resolver. Uma pena. Tava tudo prontinho pra gente gravar, ó. Iluminação, computador, Tufão, Cacau. E eu? Gente, por enquanto eu não consegui resolver o problema. Eu formatei o cartão de memória de novo. E mesmo assim, não tá gravando. Ele tá travando no meio. Uhul! Consegui gravar, gente. Vocês acreditam? Formatei o meu cartão de memória, só que daquela forma que é completa. E deu certo! Yeee! Cacau! Gostou do seu bicho? Do seu porquinho? Tá vendo, gente? Já tá todo babado o porquinho. Todo babado. Oi, gente! Não apareci no Snap hoje, né? Tô sumida. Tem casamento de novo. Tô sumida. Você chegou ao seu destino. Ah, é passada. Fala, oi, gente. O que vocês estão fazendo os domingos de vocês? Tô dormindo perto do meu bichinho. Tô dormindo perto do meu bichinho. Linda! Tufão, opa, acordou? Tava dormindo? Tá triste? Aham. Fala, oi, gente. Eu tô deitada aqui. Tufão tá lá embaixo e eu tô aqui deitada. Porque ele gosta de ficar lá no chão. E hoje o dia tá lindo, lindo. Céu azulzinho. Muito bom pra viajar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.